Música 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 Puxou para o pé esquerdo, só que estava ligado o Alisson, caiu para fazer, Figueira aqui pela direita, convida o Guilherme, toque no meio, aí a tentativa do Felipe Matheus, a sobra de novo convida, puxou para o pé direito, bateu, ela subiu. O jogador ali, que fecha o lado esquerdo do Paraná, tendo muito trabalho com a subida, desde que você viu aí, passando essa bola, o Vitor Guilherme, está jogando praticamente como um ponta, né, hoje ele antecipa, corta para o... A chegada do Paraná, o toque no meio, rapaz, teve todo o tempo mal, vamos ver de novo a chegada do Paraná, olha aí o toque no meio, o Brunão parou, olhou, tentou colocar no... Música 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 Música